E aí, nos caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Ah, acordei tarde! Alô, senhor! Demitida! Mas eu tava trabalhando em dobro! Droga! Mamãe, eu sei que a senhora é uma mulher forte e guerreira! Obrigada, filha, mas eu acabei de perder o emprego! Ah, só isso? Deixa que eu cuido disso, mãe! Eu trabalho pra você, mamãe! Nada disso, Gabriela! Você só tem 13 anos! Ah, relaxa, mãe! Vai ser molesto! Essa Gabriela! Quando ela bate com um bombom no chão, quando... Terminei de arrumar a casa! Agora eu vou pra escola! Quem sabe eu acho uma vaga! Ué, o que é isso? É uma vaga pra trabalhar de babá! Ótimo! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Ah, você deve ser a babá, não é? Isso aí, é só babá! Ah, ok! Meninos! Peraí, eles já vão vir! Ah, tá de brincadeira, né, véi? Eu não vou cuidar desse espirraio, não! Ah, desça, desça! Eu vou cuidar bem desses nenenzinhos mais lindos do mundo! Né, meus bebezinhos? Por que é que ela veio, mano? Verdade! Né? Hi, 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 hi! Oi! Hum? Larga do nosso pé, garota! E por acaso eu trouxe esse pé pedido aí de vocês? Peraí! Vocês têm aula, né? Temos! É! Vocês vão agora! Ué! A garotinha quer dar uma de valentona agora! Eu não acredito que eu vou ter que fazer isso! Eu vou pegar todos vocês se não forem agora pra escova! Aaaaaaah! Hum! Falei que ia ser moleza! Ah, qual é? Pelo menos na escola! Deixa a gente! Só! Hum! Ai, ai! Tá! Só na escola! Olha, garota nova na escola! Oi, ai, ai! Oi! Ai, eu puxei o meu tipo, hein, menina! Ah, eu tenho que ir! Tchau! Depois a gente se fala! Tchau! Eu acho! Ah, você fica tão fofo, Matheus, com o cabelho assim! É... Sai da frente que eu tô passando! Nossa, eu tô shippando agora! Fala sério! Eu nem gosto dessa menina! Olha quem fala! Ele ainda tá com o penteado dela! Ah, mano! Ela é legal, tá ligado? Acho ela boa! Tá! Eu... Eu acho ela bem fofa! Oh, mãe! Cheguei! Mamãezinha! Vrrrum! Eita, lasqueira! E aí, Matheus? Por que tá escondendo sua barriga? E desde quando você se incomoda? Cala a boca, manezão! Amiga, ele tá na tua, hein? Ah, nada a ver, Lara! De novo! Já sei! Vamos fazer uma brincadeirinha com a Gabi na escola? Sim! Amiga! E aí! Ui, 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 ui! Ui! Bom, cadê o resto do pessoal? Hoje nem é domingo! Hum! Oi, queridos, o que foi? Eita, lasqueira, todos esses boy me encarando. Vou me fingir de morta. Eita. A princesa que falta na Disney acabou de morrer. A princesa mais linda do mundo. A mais gata. Ai, eu tô ligada na de vocês, meninos. Cês tão querendo me iludir. A gente não quer te iludir não, gata. A gente só gosta de você. Logo três, Gabriela. Ai, tira a mão da minha cintura, tu. Ai, ai, Gabriela. Você se apaixona por três boys? Oh, gente, eu sei que vocês gostam muito de mim, mas... Com vocês eu já perdi mais de mil vezes o meu BBL. Isso é abuso, sabia? Não quando a pessoa tá gostando. E você tá. Amigas, eles não me deixam em paz. Mas você tá gostando? Sim, não, na verdade, eu não sei. Eu vou beber água. Oh, quem tá aí? Ai... Você tava chorando? Quem deu a ideia? Ele. Ah, e por que trancou a porta? Eu não tranquei a porta. A gente tá preso. E agora? O empregado só vem amanhã às seis horas da manhã. É, pelo jeito a gente vai ter que dormir aqui. Ah, nem acredito. Então, já que a gente vai dormir aqui... Quem vai ser o meu travesseiro? Ele. Ele deu a ideia. Ah, tá bom então. Então tá, né? Cara, isso vai dar namoro, hein? Eu me apaixonei rápido por essa habilidade fofa. Saiam daqui, suas pestes. Aê, levanta! Eu nem acredito que tinha uma porta aberta lá. Ui! Seus bacas. As bravas são as melhores. Com certeza, meu irmão. Pode crer. Eu não vou permitir que essa garota fique com o meu ex. Ah, essa daí vai ver só. Ai, que ódio. Me encontre no telhado? Ok, né? Ah, que demora dessa garota. Ué, quem será que me chamou aqui? Qual é a família? Vamos lá pro telhado? Essas paredes têm ouvidos. É, verdade. É melhor mesmo. Gabi? Gabi? Você tá bem? Responde, caramba! Matheus? Calma! Fala comigo! Essa pessoa que fez isso com ela, vai se ver comigo. Mano, você não sabe quem é essa pessoa. Onde eu tô? O que aconteceu? Hum? Quem trocou minhas roupas, Matheus? Ah! E por que eu tô aqui? É que eu te achei no chão jogada. Ney, desculpa. Não foi você. Não, por que o seu olho não abre? Não sei, eu não sinto. Eu acredito que fizeram isso com você. Vamos no hospital agora. Se acalma. Isso não é a primeira vez. Tá bem. Vamos. Dá pra me ensinar outra coisa? Gabi, eu te ensinei tudo o que eu sabia. Esse vai ser o meu último. Vamos ver se você aprende. Veja e aprenda. Ah, isso aí é fácil. Viu? Só esculachei. Para, Matheus. A gente nem namora. Solta a minha cintura. Trouxa. Trouxa. Amiga, você tá sabendo do festival de amanhã? Não, não tô, não. É um festival que você tem que se arrumar com algo fofo. Ah. É, pode ser que eu vá. Ok. Tá bom. Mas então, o que é isso na sua cara? Ah, deixar quieto não é nada. Amiga, a gente sabe que isso é alguma coisa. É verdade. Ai, tá bem. Bom, a verdade é que eu não sei quem fez isso ainda. Pode ser os boys. Amiga, não exagera. Ai. Olha, se você não sabe ainda, eu não sou a baby de vocês, não. Eu sou a babá, tá legal? Nem pense nisso. Alô, quem é? Ah, oi, Matheus. O que foi? Eu queria saber se você vai pro festival. Já tava saldendo? Sim, já tava. Então, você vai? Porque eu só vou se você for. Tá bem. Então me encontro no início da festa. Ok. Você tá linda, Gabi. Obrigada. Agora me segue. Ok. Uau, que lugar mais bonito, Matheus. É. E eu só trago as pessoas mais especiais pra cá. E você é a pessoa mais especial da minha vida. Você aceita namorar comigo? Mas é claro que sim. Te amo, fofo. Eu mais ainda. Tem parte 2, hein? E aí, pessoal. Tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí. Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todas e uma ótima semana. Um beijo, um queijo e tchau!